Você, o que você identifica como o principal erro das mulheres que estão nessa fase de pré-menopausa, pós-menopausa, elas cometem ao tentar emagrecer relacionada à atividade física? O que eu vejo é essa complexidade em fazer o simples. Então, ao invés de buscar uma academia ou ter a roupa certa ou o tênis certo, é ir para o treino e começar gradativamente, buscar uma atividade física que ela goste, buscar uma atividade física que ela tenha o tempo que ela consiga fazer no tempo dela, sem muita regra, sem muita barreira, para ela iniciar a atividade física. E muitas vezes você fica esperando o exercício perfeito e não começa nunca. Ah, eu não posso pagar a academia, então não vou. Ah, mas eu não consigo andar meia hora. Mas também não anda 15 e fica sentado na cama o tempo inteiro. Então, eu falo, se você não faz nada, o que você fizer já vai te ajudar a emagrecer. Mas se você já faz, qual é a tua sugestão quando a pessoa fala, já faço atividade física e o meu metabolismo está travado? Atividade física é tudo o que você faz ao longo do seu dia que gera movimento. Então, andar, caminhar, escolher as escadas normais do que as escadas rolante, se possível. Descer um ponto antes, talvez, do seu destino e completar o seu trajeto andando. Então, aumentar o seu nível de movimento. Quando elas falam, eu já faço atividade física, minha abordagem sempre é, que tipo de atividade física você está fazendo? É uma atividade física cotidiana? Você tem um grau de movimentação ao longo do seu dia? Ou você tem um planejamento de exercício? E tem um grande mito sobre a musculação, né? Muitas mulheres falam, não, para emagrecer eu preciso fazer esteira. E eu fico meia hora na esteira e não emagreço. Mas você fica meia hora como? Então, no conceito de elevar a atividade física, perfeito, 30 minutos de esteira. Agora, eu quero acelerar, eu quero potencializar, eu quero aumentar o meu gasto, aumentar, acelerar o meu processo de emagrecimento. Talvez esses 30 minutos precisam ser variados, precisam ter uma intensidade quebrada. Às vezes, 15 minutos de exercício físico é muito mais intenso e te gera muito mais resultado para o processo de emagrecimento do que uma hora de esteira, por exemplo, olhando no celular, vendo o WhatsApp ali. A mulher, quando tem alguma doença, órtio muscular, é melhor para ela ficar sem fazer atividade física? Não, não, não. O repouso, você num processo, num diagnóstico, o repouso ele é importante no processo inflamatório. Mas quando você tem clareza desse diagnóstico, o movimento é realmente o que vai fazer você ter uma longevidade maior. Como que está o seu nível de dor? Ah, está 8. Então, a gente vai diminuir um pouquinho a intensidade hoje, mas eu não vou tirar a atividade física do dia. E uma coisa super interessante também, o ponto número 1, que eu acho que hoje, infelizmente, a realidade que a gente tem no Brasil, bom, educador físico, basicamente, a gente não tem no sistema público de saúde para a pessoa consultar ou para consultar pelo convênio. Aí vai lá, consegue a consulta com o ortopedista. O ortopedista, em 10, 15 minutos, ele fala, poxa, vai dar muito trabalho de eu explicar aqui toda essa questão de mobilidade, que é positiva, que não precisa. E muitas vezes o cara, não estou dizendo que é certo, mas dentro daquilo que ele não consegue ter que explicar no volume de atendimento que ele tem, porém, é uma deficiência do sistema, a pessoa fala, ah, eu estou com dor. Ah, então fica aí, fica de repouso, está com dor, não faça. E aí muitas chegam para a gente, inclusive, dizendo, ah, mas foi o meu ortopedista que disse que não era para fazer atividade física. Há dois anos, a falta de atividade física foi incluída no CID. Então, hoje, dentro dos códigos internacionais de doenças, falta de atividade física é doença. Então, nesses 15 minutos, quando o médico aborda um processo de dor, a pergunta deveria, ou talvez deveria, ou poderia ser, você faz atividade física? Ah, não. Opa, então eu já tenho uma primeira doença, que é a falta de atividade física. E qual é o remédio? Procure um profissional de educação física. E, na verdade, quando a gente para um pouquinho para explicar, a atividade física é extremamente positiva, que nem a gente falou. Está inflamado naquele momento, vai precisar talvez de um repouso, talvez de um tratamento, se for um negócio agudo, uma lesão aguda, um tratamento com anti-inflamatório pontual, com gelo, com água, tem várias compressas e tudo, levemente repouso. Mas o fato de fazer a atividade física, e eu sei que você é um grande estudioso disso, vai fazer o quê? Liberar muita endorfina no corpo. E a endorfina é um dos maiores analgésicos naturais que a gente tem. Se a gente pegar anti-inflamatório, se a gente pegar morfina, a nossa endorfina, endo, a produzida pelo nosso corpo, ela é dezenas de vezes mais potente do que qualquer remédio anti-inflamatório que venda na farmácia. E por volta de 10, 15 minutos de atividade física, a gente já consegue liberar endorfina. E a outra coisa também super importante, que eu sei também que tu estuda bastante sobre isso, é hoje a atividade física como um gerenciador ou um controlador de ansiedade. Porque hoje um dos grandes bloqueadores do emagrecimento na mulher na menopausa, principalmente nessa fase, vai aumentando a ansiedade, né? A vida vai mudando, o corpo vai mudando, realmente a questão, eu tô até brincando aqui, a gente vai envelhecendo, parece que a gente é roubado da gente, a memória já não é mais a mesma. E vai acontecendo isso num processo de envelhecimento natural de qualquer pessoa, mas a mulher na menopausa vem um conjunto de sensações diferentes, além da memória, tem muitas vezes a fase da vida que os filhos já cresceram, e aí os filhos estão saindo ou pra faculdade, ou estão casando, a sensação do ninho vazio, a questão hormonal mesmo, de ansiedade, não dormir bem, acordar no meio da noite, os calorões da menopausa, e isso aumenta a ansiedade, e essa ansiedade consequentemente atrapalha ou bloqueia a questão do emagrecimento. E a atividade física é um excelente recurso, não é? Pra controle da ansiedade. O remédio mais usado hoje pra controlar a ansiedade é a comida. E o menos usado é o exercício. Incrível. E o menos usado para já e as pessoas que eu uso e as pessoas que eu uso e as pessoas que eu uso A CIDADE NO BRASIL